Tirar tudo é na volta aí. Ficam sorrindo e pelas ruas não te seguem, mas mesmo assim, foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te veem. E pelos meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas não te seguem, mas mesmo assim, foges de mim. Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinho, Senhor, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Vem sentir o calor dos vários meus. A procura dos meus. Vem, 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 vem. Essa paixão que me devora o coração. E só assim, vem, vem. Sede de mim, espécie de mim Ai, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o cabelo Os lábios meus, à procura dos teus Vem matar essa paixão que me devora Coração só assim, então, serei feliz Bem feliz Bem feliz Obrigada